Olá, nossos queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Se você quer que a Yaman seja feliz com o Seer e quer que a Zoal seja punido, vamos clicar no like e ver nosso número. E a Yaman e Seer terão um bebê? Qual é o próximo passo de Zoal? Qual é a notícia surpresa do show? Zoal será preso? Aqui vou responder a todas as suas perguntas. No novo episódio da série Truste, Seer e Yaman estão mais conectados um ao outro. E o vínculo entre nosso casal está ficando mais forte. Porque uma surpresa para o bebê de Seer está chegando. Yaman fica muito feliz com a surpresa do bebê. Seer também está muito feliz em saber que vai se tornar mãe. Mas quando Zoal ouve essa notícia, ele enlouquece. Zoal então tenta machucar Seer e seu filho. Se Seer não tomar cuidado, seu bebê será ferido. Porque Zoal dará comida venenosa a Seer. Se Seer confiar em Zoal e os comer, seu filho estará em sério risco. Mas não vamos esquecer essa possibilidade. Se Seer conhece o verdadeiro rosto de Zoal. Se Seer diz a Yaman que sabe a verdade. Quando Yaman descobre a verdade, ele manda Zoal para a prisão. Zoal também é preso e encarcerado. Com a prisão de Zoal, Seer e Yaman não correm perigo. Seer está se divertindo com Yaman. Yaman também pega Seer. Embora coisas ruins aconteçam em série, dias bons estão por vir. Todos os ímpios são punidos. Seer e Yaman abrem uma nova página em suas vidas. Portanto, dias felizes estão chegando para Seer e Yaman. De fato, o filho de Seer e Yaman nasceu. É assim que nasce a criança da Crimeia. Toda a família está feliz com o nascimento do bebê da Crimeia. Zia está melhorando a cada dia. Enquanto isso, Se Seke também afeta Zia. Porque Zia está começando a gostar de Se Seke. E como resultado desses desenvolvimentos, a vida de todos está mudando. Zia teve muitos problemas até agora. É por isso que ele merece ser feliz a partir de agora. Desejamos felicidades a Zia e Se Seke juntos. Ali acha que Duigo está morto e muito zangado. Mas Ali mais tarde percebe que Duigo não está morto. Com isso, a tristeza de Ali desaparece. Duigo também vê que Ali a ama. Mas Duigo continua se distanciando de Ali por causa de sua irmã. Volkan, por outro lado, está errado. Claro, os males de Volkan serão reveladas em breve. Como resultado, Volkan deixa a série. Ali e Duigo se reencontram. Mas existe a possibilidade de que Duigo morra. Porque a pessoa que se constrou Yasmin vai se vingar de Duigo. Se Duigo não for cuidadoso, ele morrerá e deixará o show. Então você quer que Azual seja preso? Aguarde os seus comentários abaixo. Chegamos ao final desta sessão. Pessoal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por olhar para nós. Secorrida. Vejo você em outros vídeos. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.